Eu queria convidar todo mundo que nos acompanha aqui a ouvir nesse momento a Priscila Krause Branco, ela é vice-governadora de Pernambuco, ela chegou ao local, conversa com os jornalistas falando desse acidente, vamos ouvir o que ela disse. 17 pessoas foram atendidas pelas equipes de resgate, duas delas precisaram ir para o hospital, estão na restauração, as outras foram para UPAs, infelizmente nós tivemos a confirmação de dois óbitos, dois homens, está se fazendo a partir da retirada desses corpos, a última, mais uma varredura, mais uma checagem com os cães do corpo de bombeiros para ver se tem mais alguma vítima, a gente acredita que não tenha mais nenhum e vamos torcer para que não tenha realmente. Quando, assim que houve o desabamento, vários populares ajudaram e retiraram várias pessoas, então a gente ainda não tem o quantitativo de quantas foram as pessoas que estavam aqui na igreja. Já conversei bastante com o padre Emerson e nesse primeiro momento é cuidar dessas pessoas, dá toda a assistência que elas precisem e depois a gente cuida do santuário. Esse santuário é um símbolo para o Recife, um símbolo para Pernambuco. Ontem teve uma missa que tinha, acho que a igreja estava absolutamente lotada ontem à noite. Graças a Deus isso não aconteceu ontem à noite, a gente não queria que acontecesse em hora nenhuma, evidentemente. E as pessoas que estavam aqui estavam, porque a igreja faz uma ação social de distribuição de cestas básicas, então essas pessoas estavam aqui recebendo suas cestas, já são pessoas que estão em vulnerabilidade, né? E depois de todo esse processo, assim que a defesa civil, que os bombeiros liberarem, a equipe de engenheiros da Secretaria de Defesa Urbana, de Desenvolvimento Urbano, começa a fazer o levantamento para que a gente possa fazer a reconstrução do santuário. Até porque se começou uma contagem regressiva dos 100 dias para a festa do morro. E a gente sabe do significado que isso tem, mas nesse primeiro momento a gente lamenta profundamente as duas vítimas, as duas vidas que foram perdidas e a gente continua aqui até a hora que for necessária. A gente acabou de ouvir aí a Priscila Krause Branco, ela é vice-governadora do estado de Pernambuco, falando ao vivo da região do Morro da Conceição, onde desabou o santuário, um dos principais pontos de peregrinação da capital pernambucana. Ela falava da festa que vai acontecer em dezembro. É uma festa que mobiliza toda a cidade, pessoas também de outros pontos do estado se mobilizam para participar desses festejos. Se há uma notícia boa nesse relato todo que a gente consegue trazer até agora é que a operação parece estar sendo finalizada no que diz respeito ao resgate dessas vítimas. E agora acontece esse trabalho, a última etapa ali de ver se não tem mais ninguém, inclusive com o apoio de cães farejadores que estão por ali. E o balanço dessa tragédia até agora, da queda dessa estrutura metálica da igreja, aponta para a morte de duas pessoas, teriam sido dois homens mortos, que estavam ali no momento, e 19 pessoas feridas. 17 dessas pessoas foram encaminhadas para unidades de pronto atendimento da região norte do Recife, que teriam um grau menor de gravidade nesses ferimentos, e outras duas pessoas em estado mais grave encaminhadas ao hospital da restauração, um hospital referência no Recife, para o atendimento dessas pessoas que estariam numa condição um pouco mais grave.